O que é a categoria? A categoria é muito bom! O que é a categoria? É primeiro nessa primeira volta! A categoria é muito bom! A categoria é muito bom! E o esperma, os dois todos aí E o beijo Estou representando o pai de Davao José, aquele menino Que preço, moro em simpatia Dá um tchau pra mim, hein, José Aê, garoto Já tá falando com o papai assim Que é bom É a categoria Minimotos Lembrando aos senhores Que depois dessa categoria da Minimotos A Laurinha vai aqui representando a classe feminina Na sua máquina Laranja e branca Máquina 5 A filha do Lauri Campeão De motociclismo também Vem viajando ali Com o piloto da máquina 22 Com seu uniforme 26 É o Cassiano lá de Chapadão do Sul Adão, velho 08 O Estevão vem aqui Representando o paraíso Acelera, Estevão É um rolê também Do peso pesado lá O chapéu de couro E eles também Que vem no Brasil Acelera, Estevão Já que o papai É um trem E a gente vai ver a vida Como Deus quiser A bandeira quadriculada Vem caindo Agora, o doutor da escola É na nação Campeão 2 Primeiro Paraíso das Águas Mota o número 08 Vem na segunda posição E deu um movimento Daí de uma terceira Olha aí, paraíso Olha aí, paraíso Olha aí, paraíso